Daqui nós iremos para a entrega da escola do bairro São Francisco, por trás da igreja de Santa Rita de Cássia. A gente vai para a rua Luiz de Robo, para sair do Teziduro. Tem uma praça, antes que chegaram do Teziduro, tem uma praça, tem a igreja, a escola fica por trás da igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.